Nessa sala, todas as áreas do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia são monitoradas 24 horas por dia. O sistema atualmente conta com o que há de mais moderno no mundo e tudo com câmera digital Full HD. Para o diretor da Casa de Prisão Provisória, o investimento de quase 6 milhões de reais vai ajudar no controle de tudo o que acontece dentro e nas proximidades do complexo. É uma oportunidade do servidor prisional mostrar o seu trabalho com o que há de melhor, com o que há de mais moderno em recursos tecnológicos de visualização e com tempo real e de alarmes caso algum preso tente fugir ou algum crime possa ocorrer nessa unidade. Todas as salas de monitoramento aqui do complexo são também monitoradas. Além disso, o acesso é expressamente proibido e só autorizado a pessoas que realmente foram cadastradas. Como é o caso aqui, tudo isso feito por esse equipamento eletrônico que só de chegar perto ele já tira um retrato aqui do meu rosto. E aí eu vou tentar pra vocês verem aqui, olha, a minha digital é negada. E a coisa aqui é tão bem controlada que o próprio Alex, vem cá Alex, ele que é o diretor de monitoramento também não é autorizado. Alex, põe o dedo aí pra gente ver. Olha aí, o Alex põe o dedo, uma foto do rosto dele e o acesso também é negado. Isso indica justamente o controle que é muito rigoroso pra entrada de qualquer pessoa. Sim, a gente tem uma preocupação, não é qualquer pessoa que vai poder ter acesso a essa sala, são só servidores que realmente trabalham com o monitoramento das câmeras, né? Aqui nessa outra sala de monitoramento a gente percebe pela quantidade de câmeras que nada, absolutamente nada, foge aos olhos de quem trabalha aqui vigiando o complexo. Mas até mesmo quem trabalha aqui está sendo 24 horas vigiado por aquela câmera. Além das novas câmeras, o sistema prisional também recebeu um ônibus e veículos adaptados para transporte de presos. Os investimentos visam principalmente evitar as rebeliões, como as que aconteceram no primeiro dia desse ano. Mais de 100 presos fugiram, 9 morreram e 14 ficaram feridos. De lá dessa central a gente vai estar vendo o que está acontecendo na unidade e dali poder tomar a melhor decisão de intervenção pra debelar a situação que esteja ocorrendo no momento.